Boa tarde a todos. Como amplamente noticiado, a Rússia iniciou ataques aéreos em diversas cidades da Ucrânia na madrugada de hoje. Mas aí, vamos falar um pouco por que isso afeta a economia como um todo. Em primeiro lugar, líderes do mundo inteiro, com exceção da China, condenaram esses ataques à Ucrânia e prometeram novas rodadas de ações pesadas contra a Rússia. A OTAN declarou que a Rússia vai pagar um preço econômico e político muito alto. É claro que hoje, por exemplo, os índices acionários da Rússia caíram já 30%. O governo teve que intervir no rublo, que é a moeda russa, que ela se desvalorizou ao menor nível histórico, perto de 85 rublos por dólar. Aí vem a questão econômica que vai nos afetar. O petróleo, o petróleo Brent, que é o petróleo mais usado no mundo, ultrapassa 105 dólares o barril. A gente tinha muito tempo que não via esse preço. E as commodities agrícolas também disparam em meio dos receios de que as sanções contra a Rússia gerem uma escassez mundial. Então, o que acontece? A Ucrânia é o quinto maior produtor de milho do mundo. Não é um país qualquer, do tamanho da França. Claro que não dá para comprar com a Rússia, que é do tamanho de dois Brasis. É chamado, inclusive, o celeiro da Europa. Então, o que é que pode acontecer com o Brasil? Primeiro que essas commodities, ou seja, essas mercadorias, como soja, milho, trigo, minério de ferro, podem subir significativamente, prejudicando a pauta de importação do Brasil. E o petróleo? Nós já sabemos o que o petróleo tem causado na economia brasileira. Ou seja, a gasolina já está perto de R$ 7,00, apesar de ter tido uma pequena diminuição há pouco tempo, mas com esse preço a Petrobras vai ter que reajustar os preços mais cedo ou mais tarde. Isso vai bater direto na inflação brasileira. Do ponto de vista do comércio agrícola, é a mesma coisa. Ou seja, os países que não irão comprar da Ucrânia ou da Rússia terão que comprar em outro lugar. Então, vão ser novos concorrentes daquilo que o Brasil mais precisa, que seja petróleo e algum tipo de combo trigo e assim por diante. Então, o efeito dessa invasão da Rússia na Ucrânia será mundial. E ainda tem um outro problema, que é uma questão de expectativa. O que vai fazer a China em relação a Tauan? Ou seja, se essa invasão da Rússia na Ucrânia for bem sucedida, o que a China pode fazer em Tauan, aumentando o conflito no mundo como um todo? E depois vamos ver como a OTAN e os Estados Unidos vão reagir do ponto de vista militar. Se houver uma reação do ponto de vista militar, aí sim, nós vamos ter grandes problemas, porque o mundo inteiro começa a querer consumir mais produtos, principalmente aqueles, a matéria prima de armamento, esse tipo de coisa, e a gente não sabe como é que isso vai terminar. A gente só sabe como começa. Enfim, quer dizer, não são perspectivas boas, são perspectivas muito ruins. É a primeira vez que um país invade o outro depois da Segunda Guerra Mundial. E, sem dúvida nenhuma, assusta todo mundo e assusta a economia do mundo. Vamos esperar que eles cheguem a algum acordo. Acho muito difícil, dado as condições históricas dos dois países, mas a gente tem que torcer para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Um grande abraço a todos e vamos esperar aí o desenrolar dos próximos dias para ter uma visão maior do que pode acontecer no Brasil. Lembrando que a Bolsa do Brasileiro hoje está em queda, forte queda, já chegando a 2%, enquanto o dólar também teve uma alta muito forte. Um grande abraço a todos e até mais.